E aí pessoal ligado no canal Custelinha Gamer, aqui quem fala é o Custelinha e como você viu aí no título eu vou dizer aí na minhas singelas palavras, na minha humilde opinião se vale a pena ou não ter um AFX 6300 ou um AFX 8300 aí em 2023. Rapaziada, então é o seguinte, se você for novo por aqui já se inscreva aí, tá ligado? Já se inscreva aí que rola vídeo aqui pelo menos uma vez por semana aí e deixa o like aí no vídeo, se gostar desse tipo de conteúdo né, já compartilha aí com os amigos aí, que ajuda muito no desenvolvimento do canal e no engajamento do vídeo aí rapaziada. Então, caras, como você, se você acompanha meu canal aí, você, não peraí, não é o GPU que eu quero, quero o CPU, se você acompanha meu canal aí você tá ligado né, que eu tenho um AFX 6300 e eu tô numa briga aí contínua aí já faz um tempo aí, por causa da plataforma né, já é uma plataforma mais antiga e pá, 32 nanômetros né, a arquitetura dele aqui né, Manos, então 6 núcleos e 6 dreads e ainda o Windows 10 ainda reconhece o bagulho como 3 núcleos né, Manos, então o bagulho fica realmente complicado aqui com o AFX 6300 e a plataforma aqui, PCI Express 2.0 né, Manos. Eu tenho uma SX 580 aí de 8GB e o AFX, normalmente na maioria das situações aí não consegue suportar aí a minha SX 580, então rapaziada, o que que eu posso dizer, Manos, vale a pena ou não ter um AFX 6300 em 2023? Primeiramente, vamos abrir aqui o nosso navegador, beleza, vamos botar aqui, AFX 6300, beleza, AFX 6300, a gente vai ver aqui na Kabum, tem por 315 reais, tem no EB aqui por 140 reais, no AliExpress aqui 107 reais, beleza, Então tem variações de preços gigantescas, tá ligado, vai, na Kabum aqui provavelmente né, é um, é um processador novo aqui né, já que no AliExpress no Mercado Livre, talvez sejam processadores usados. E o 8300 rapaziada, e o 8300, qual é que é do 8300? Também a mesma coisa, 333 pila, 395 pila, tem por 107 pila aqui né, ah não, aqui já é o 6300, tem o 8120 né, Mano, o 820 aqui também, e, caras, fique longe disso aqui mano, TDP 95 watts, tá ligado, Então se você mora na Bahia, no Nordeste aí, que você passa calor aí quase o ano inteiro, esse processador aí vai explodir nas condições climáticas aí do seu estado, beleza, eu moro aqui no Sul, e já sofro um pouco aí com superaquecimento do AFX, então imagina, se você mora mais pra cima aí no Nordeste aí, que é calor quase o ano inteiro né mano, então já sabe que tem que passar longe desse processador, beleza, Então quais são as opções nessa faixa de preço aqui, tem opções melhores nessa faixa de preço? Primeiro que se você tá buscando isso aqui mano, é porque você já tem uma plataforma M3+, né, eu acho né, a princípio eu acho né, que você tem uma plataforma M3+, Porque se você não tiver ali uma placa mãe com socket M3+, e tá procurando uma placa mãe com socket M3+, cara, fica mais longe possível disso, mais longe ainda, então, cara, porque a placa mãe pra esse processador aqui é cara mano, As placas mãe pra esse processador aqui são mais caras que o próprio processador, tá ligado, as placas mãe pros AFX são mais caras que o próprio AFX, então, fique longe dessa plataforma. O que que eu posso indicar pra vocês, então, digamos aqui ó, o processador aqui, o AFX 8300 novo na caixa, beleza, 395 pila, bom, tem por 333 aqui também, tá ligado, mas vamos fazer aí em média uns 700 reais aí que você vai gastar com processador e placa mãe, Porque sim, as placas mãe dessa plataforma aqui são mais caras que o processador, inclusive, talvez você nem ache mais placa mãe nova, né mano, então, tu vai ter aí uns 700 pila de custo. No AliExpress eu já montei também aqui, eu vou deixar no card, eu montei um PCzinho no AliExpress assim ó, supimpa mano, supimpa, vai gastar ali 1300 pila ali pra ter um PCzinho da hora, tá ligado, um PCzinho de entrada muito bom, Então, vamos ver aqui mano, o que que a gente tem ali na faixa de uns 700 pila, então, rapaziada, voltando aqui, eu peguei na verdade 3 opções, deixa eu só separar aqui mano, que eu vou ir do mais caro pro mais barato, beleza, do mais caro pro mais barato, deixa eu só organizar aqui direitinho, Tem esse kit i9, né mano, de 11ª geração aqui, por 1.032 reais, 1.032 reais, é 300 pila a mais que você vai pagar num kit de AFX, digamos assim, e aqui já vem placa mãe e processador, o processador é soldado na placa, né, aquela coisa toda, já tem vários reviews aí desse kitzinho aí, na internet, no YouTube, Inclusive no canal do MW Informatica tem review, tem testes ele fazendo aí, testes de temperatura e tudo mais, né, então, é muito bom esse kitzinho mano, é recomendável aí por vários canais aí, E cara, ele tem todo um suporte aí, memória RAM DDR4, tem slots aí de entrada MVNE e também de M.2, né mano, então, é um kit bacana aí pra você ter, beleza? E se você não quiser gastar essa bagatela aí de mil pilas, tem o mesmo kit, né, com processador soldado aí, só que daí é um i7, né mano, de 11ª geração, não tirando os méritos desse i7 aqui, Porque também é um processador muito bom, ó, ele tem 8 núcleos e 16 threads, beleza, a frequência máxima dele aqui é 4.5 GHz, A frequência base 2.2, né mano, e tem todo o suporte aí de memória RAM DDR4, PCI Express 4.0, aquela coisa toda, tá ligado? Então, o suporte máximo aqui de 128 GB, beleza? Então, é muito bom esse kit aqui também, beleza? É muito bom esse kit aqui também, se você não tem condições de comprar aquele i9, cara, pega esse i7 que você tá fazendo um ótimo negócio aqui também, tá ligado? E, se caso você também tá achando caro aqui, né mano, vamos para o famoso kit Xeon, né mano, ó, o kit Xeon aí, o 2670, esse aqui é o 2670, né mano, Ele já vem aqui com memória RAM, com placa-mãe, processador e tudo mais, tá ligado? Por 652 pilas, é um conjunto aí de CPU, né, placa-mãe e memória RAM, vem com 16 GB de RAM aí, beleza? Tem entrada NVMe M.2 também, então tem todo um suporte aí pra vocês aí de novas tecnologias, Então, também super recomendo esse kit aqui, tem vários reviews aí na internet também sobre esse Xeon, Eu posso até ver as especificações dele aqui, vamos ver se tem uma tabelinha bonitinha que nem daquele i7, mas eu acho que não. Vamos mais pra cima aqui, que eu acho que tá em forma de texto mesmo essa bagaça. Então, a frequência máxima dele aqui, na verdade, aqui é memória RAM, né? E depois, caso você não queira gastar tanto também, tá, aqui já tá, já tá abaixo do preço de um kit JFX, tá ligado? Já tá abaixo do preço de um kit JFX. Tem esse conjunto aqui, manos, com E5-2620 V3, esse aqui é um pouquinho mais fraco que o 2670, Mas também é muito bom, tá ligado? Também é muito bom, vem com 16GB de RAM, vem um kit completo aí pra vocês. Se você não quer, porque no i7 e no i9 não vem a memória RAM, vem só o processador e a placa-mãe, né, mano? O processador soldado na placa. Aqui você ainda consegue modificar o processador se tu quiser, né? Inclusive, o 2620 cabe nessa aqui também, né? Porque os dois são um LGA2011. Então, aqui já diz mais aqui sobre o processador. A frequência de 2,4 GHz, ele tem 6 núcleos e 12 threads. Provavelmente esse aqui deve ser 8 núcleos e 16 threads. Eu queria ver as especificações desse processador aqui, manos. Mas é isso aí, mano. Se esse aqui já é 6 núcleos e 12 threads, né? Inclusive, é praticamente a mesma coisa que esse i7 aqui, né? O i7 que a gente viu aqui que tem também... Na verdade, o i7 aqui é 8 núcleos e 16 threads, né? Por isso a diferença aí também. E aqui são 22 nanômetros. E o i7 aqui... Vamos ver se tem a tecnologia dele aqui. Décima primeira geração, se eu não me engano, é 14 ou 12 nanômetros. Uma coisa assim, mano. Mas é... É diferente aqui, ó. A bagaça. É, não diz aqui quantos nanômetros tem. Mas se eu não me engano, é 12 ou 14 nanômetros isso aqui, manos. E esse zion aqui, ele é 22 nanômetros. O consumo aqui é 85 watts, né? E o i7, se vocês forem ver aqui, 45 watts. É metade, né? Do consumo. O TDP dele. É metade, né, manos. Mas também é uma opção muito maneira. E é pela metade do preço desse i7 aqui, né, manos. A metade do preço. Continua sendo memória RAM DDR4 e tudo mais. Aquela coisa toda, beleza? Então, caras, se vale a pena ou não um Efex hoje em dia, não vale, mano. Se tu tiver um... Inclusive, eu tenho, né, o Efex 6300, mas eu já tenho ele há anos. E já tá na hora de trocar. Já passou da hora de trocar, então. Por isso, a minha recomendação, mano. São esses quatro kitzinhos aí. Esses quatro kit. É o kit do i9, né, de mil pilas. Que é um puta kit, né, mano. Não tem nem o que dizer desse kitzinho aqui. O i7 também eu compraria aqui sem dor, sem dó e sem dor no coração, né, mano. Por adquirir ele. Esse kitzinho aqui também, da hora, bacana. Show de bola, beleza? E esse aqui também, mano. Todos esses quatro aqui eu recomendo. Recomendo você tá pesquisando aí e quem sabe adquirindo aí se você tá querendo trocar a sua plataforma, beleza? Então, esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E compartilhe o conteúdo aí com os seus amigos que ajuda muito no desenvolvimento do canal. Então, até a próxima. Fiquem com Deus e falou!